Amigo colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Alexandre Pato no Grêmio, será verdade? O Alexandre Pato postou nesse final de semana, nas suas redes sociais, que estava assistindo o jogo Caxias e Grêmio, o primeiro jogo da final do Gauchão. Será um recado, será uma mensagem subliminar de Alexandre Pato? Bom, Renato Gaúcho gosta muito desse jogador. E é tudo boato, né gente? Tudo boato de internet, tudo se trata de meias-verdades, nada concreto, nada certo. Bom, o Alexandre Pato já está parado há um tempão e talvez faria um contrato por produtividade com o Grêmio. Cara, será que o Alexandre Pato vai fazer a mesma bobagem que o Edinho fez? Ou o Alexandre Pato não está nem aí para os torcedores do Inter. O Inter que ele diz ter um grande, um enorme respeito e ele sabe como as coisas funcionam aqui. Jogadores muito identificados, jogadores que ganharam títulos no Inter, Dificilmente, olha, tirando o caso do Mauro Galvão, do Tinga ou o Christian, assim, Dificilmente ele será aceito novamente no Inter. O Tinga foi aceito porque veio para o Inter, retornou para o clube de coração e foi campeão da Libertadores. O Christian depois foi para o Grêmio, mas já estava em uma fase, numa fase já de final de carreira, não causou tanta polêmica assim. O Christian ganhou o gauchão e tudo, mas não foi aquele jogador como talvez seria se o Fabiano Cachaça fosse para o Grêmio. O Fabiano Cachaça é ídolo da torcida do Internacional, um jogador muito querido pela torcida. Então, os caras hoje em dia, talvez, eles não estão nem aí para prestígio. Ah, sei lá, os torcedores do Inter vão achar homens, eu não estou nem aí. Eu não sei, cara, eu não vejo, assim, o que o Alexandre Pato ganharia. Que dinheiro? Se é um contrato de produtividade, eu acredito que o Alexandre Pato já tenha feito o seu pé de meia, né? Pé de meia que é um absurdo, né? O jogador de futebol falar pé de meia. É um tapa na cara do trabalhador comum, o jogador milionário, falar que está fazendo o pé de meia. Para. Então, o Alexandre Pato não precisa de dinheiro. Então, qual por que diabos ele iria jogar no Grêmio, se ele nem está mais a fim de jogar futebol? Somente para provocar o Inter? Seria uma boa, talvez, o Inter trazer o Alexandre Pato? Não sei. Para marketing? Talvez. Agora, para... Como um grande reforço, um grande nome, já não é mais. O Alexandre Pato, aí pelo menos há uma década, ele já não é mais jogador de futebol. Ele é uma grande estrela, um popstar. Conquistou tudo o que tinha para conquistar. Com 18 anos, o cara já era campeão do mundo, FIFA, pelo Inter. Foi um grande craque. Não é mais. No Inter, eu não sei. Pior que eu não sei responder se... Para reserva, tudo bem. Para vender camisa, para animar. Até se o Alessandro Barcelos fosse mais esperto, mais sagaz, ele teria essa tirada de tentar trazer o Alexandre Pato. Mas, também, o Pato não iria querer vir, né? O Inter já fez algumas propostas. Aí, ele estudou proposta de outros times. Quando foi para vir para o Brasil, a verdade é que ele preferiu ir para o Corinthians. Preferiu ir para o São Paulo. E, no Corinthians e no São Paulo, o Pato não fez. A torcida corintiana e a torcida são paulina não sentem a menor falta do Alexandre Pato. Porque ele já não é jogador de futebol há mais de uma década. Não é reforço para o Grêmio. Talvez vocês acham mesmo que... Ah, com 33 anos já ganhou tudo o que tinha para ganhar. Agora ele vai ir para o Grêmio. Vai arrebentar. Vai fazer gol em Grenal. O Alexandre Pato só tem a perder, cara. Só tem a perder. E, se vier para o Grêmio, será uma falta de respeito muito grande ao Inter e aos torcedores colorados. Manchará a sua história aqui no Colorado. Então, Pato não precisa de dinheiro. Está bem resolvido. O negócio do Pato é morar em São Paulo, gênero do Silvio Santos. Aí vai herdar o SBT. Cara, não tem por que se enfiar nessa confusão aqui. Um jogador do tamanho do Pato é um jogador que ganhou o título, o título importante pelo Inter. Não precisa desse tipo de coisa. Se quiser se queimar, Alexandre Pato, é só jogar no Grêmio. Só tem a perder dinheiro. Eu sei que tu não precisa. Eu acho que, se vier, será igual o Edinho. A torcida esqueceu. A torcida não quer nem saber. Ele não pode nem colocar mais os pés no pátio do Beira-Rio. Então, cara, dinheiro nem sempre compra respeito. Não, nunca compra respeito. Você tem o respeito da torcida colorada. Você tem uma história bonita aqui. Não mancha essa história jogando no Grêmio.